R$15,00 R$15,00 Ah, eu achava que o rio era essa baixada aí já Tem uma lagoa aí, mas o rio Você vai ver o rio lá E depois é assim, passa de ser Vai até na hora, Padre, toda semana faz Agora vem o sertão dele Tá chegando o sertão já